Pra avisar você que tá chegando na nossa tabacaria com oferta especial e qualidade, confiabilidade e menor preço. Atenção Brasil, tem dois endereços, em dois endereços. Nós estamos aqui no 780 da 15 de novembro, tem também pra você Balneário Camboriú. E olha, tem promoção Narguile Mia, R$ 99,00 a vista pra você, com mangueira em couro, puxada leve, extremamente resistente e não oxida. Venha conhecer esse produto e muitas outras ofertas aqui na nossa tabacaria Joinville e Balneário Camboriú. Obrigado.